Salve, salve seus torcedores do maior clube da terra, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo. Torcedor Santista, antes de eu já ir para a primeira informação do Santos, já peço a colaboração de vocês para deixar o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Então bora lá para a primeira informação do nosso peixão. Torcedor Santista, e a primeira notícia é a seguinte, torcedores do peixão. Há 17 anos, o Santos batia o Vasco e conquistava o Brasileirão pela oitava vez. É isso mesmo, torcedores do peixão. Neste domingo, o oitavo título do Campeonato Brasileiro do Santos completa 17 anos. No dia 19 de dezembro de 2004, o Peixe derrotou o Vasco por 2x1, no Teixeirão, em São José do Rio Preto e consagrou ser campeão nacional pela última vez, naquele dia. Os tentos do triunfo Santistas saíram logo no começo da partida, válida pela última rodada da competição. Ricardinho abriu o marcador aos 5 minutos do primeiro tempo e Elano ampliou aos 30. No início da etapa complementar, Marco Brito até descontou para os cariocas, mas a reação parou por ali. Torcedores do peixão. Então fica aí, torcedor Santista, tá registrado. Hoje completa 17 anos aí do oitavo título do Santos. Na minha geração, o bicampeonato do Brasileirão, eu particularmente em 2002 e 2004, eu lembro muito bem, eu adolescente, lembro dessas conquistas do Peixe. Uma pena que o Santos não conseguiu levar aquelas Libertadores em 2003 para complementar logo tudo de uma vez. Mas aí fica aí os meus parabéns ao Santos pelos 17 anos do seu oitavo campeonato brasileiro. Peixão, meu amor. Hoje, amanhã e sempre. E continuando aqui, torcedor Santista, falando em conquistas, boas notícias, o Santos, é isso mesmo, os nossos menininhos da Vila, venceram hoje o Paulista Cup, nas categorias Sub-11 e Sub-13. Depois dos meninos da Vila derrotarem o Corinthians no Parque São Jorge, o Sub-11 venceu por 1x0 com o gol de Júlio César. Já o Sub-13 venceu por 2x1 com dois gols de Dudu Gimenez. Torcedores do Peixão. E parabéns, molecadinha. Vai pra cima deles, peixinhos. Bora meter marcha aqui. Torcedor Santista, sem enrolação, com mais informação, tudo bem? E as tratativas do jogador de 28 anos com o Santos, o jogador Uálison do Grêmio, não prosperaram. Torcedor Santista, a restrição financeira na Vila Belmiro para honrar a folha salarial travou o avanço. Este ponto, inclusive, é um exemplo das dificuldades que o Grêmio irá encarar para se desfazer do atleta. Torcedores do Peixão, tá? As rodas de discussões com o Peixe ocorreram nos últimos dias, mas sem um desfecho positivo. O executivo Edu Dracena, a contratação do Camisa 23, ainda falou em entrevista esclarecendo os motivos pelo qual essas negociações não se avançaram. Abre aspas. O Uálison foi oferecido ao clube. A gente entende que não é o momento de trazê-lo. Até porque o clube não tem condições financeiras para pagar o salário que hoje ele recebe no Grêmio. Então temos que ser bem realistas com isso. Esclareceu o dirigente Santista. Torcedores do Peixão. Inclusive, torcedor Santista, eu vi essa entrevista aí do Edu Dracena, tá falando tanto do Uálison como de outros jogadores aí do planejamento futuro com o Santos, tá? O Edu, ele deu essa entrevista na rádio Bandeirantes, tá? Eu até falo aí para todo o torcedor Santista, para quem quiser lá e ver essa entrevista que foi muito bacana aí e muito bem aberta aí. Esclarecedora do executivo de futebol do Peixe, tá? O Edu falou que basicamente o Alisson não avançou as negociações por causa do salário dele, que é altíssimo. Tanto que o Grêmio vai desfazer do jogador de qualquer maneira este ano, tá? Inclusive, o Edu também falou sobre o planejamento do Santos para a próxima temporada. O Edu foi muito categórico e firme em dizer que o Santos em 2022 terá sim um time competitivo, tá? Mas títulos não. Títulos ele garante para 2023, 2024. 2024, o Santos sim está brigando nas cabeças junto com os times aí do momento, bem financeiramente que eu quero dizer, tá? Atlético Mineiro, Flamengo e etc. Beleza, torcedores do Peixão? Então, se você quer acompanhar essa entrevista do Edu Dracena aí, acompanhe que foi muito bacana. Ele deu essa entrevista aí na rádio Bandeirantes. E agora sim, torcedor Santista, vou estar pedindo mais três coisinhas para vocês, do fundo do meu coração, para vocês deixarem um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Outra coisinha também, torcedores do Peixão, a melhor maneira da gente deixar o Santos Futebol Clube mais forte ainda, mais do que ele já é, é sendo sócio-torcedor. Eu sempre deixo aí na descrição o link do sócio-rei e também no primeiro comentário fixado. Tudo bem? E lembrando mais uma vez que nós da Live Santos TV estamos com o Santos sempre, como e onde ele estiver. Santos, meu amor, hoje, amanhã e sempre, fui!